Música Manuel Monteiro de aproximadamente 42 anos vulgo pezão como é conhecido no submundo do crime foi apresentado na manhã deste sábado aqui no plantão central por uma guarnição comandada pelo sargento José D'Arc com ele a equipe policial apreendeu uma motocicleta que foi furtada a prática utilizada pelo pezão era de arrombamentos só que agora ele também começou a furtar motocicletas veja a reportagem agora no momento que ele foi apresentado aqui na regional com a reportagem de Ailson Silva e Francisco Silva o que aconteceu aí pezão? eu vou dar entrevista primeiramente lá pertinho de casa o pessoal esquece a moto lá de madrugada eu apenas guardei a moto dele como eu guardei a da Reage também lá do mercantil Alves eu já guardei no outro dia ela me deu uma gratificação mas eu não sou ladrão de moto eu o que era essa moto? é do meu vizinho lá porque estava destrancado eu fiquei com medo de alguém pegar e levar para outro lugar eu fiquei com muito ladrão de moto eu guardei foi só eu se alguém chegar lá pedindo pô pezão guarda essa moto aqui pra mim tu guarda como é o nome do dono da moto? rapaz é o Lourão meu vizinho o dono dessa moto aí eu guardei quer dizer que você esqueceu a moto lá perto da tua casa lá e vai guardar comigo? não eu guardo eu eu guardei a da Reage lá do mercantil Alves ela sabe a polícia está trazendo aqui se o seu guarda da moto o dono tem ciência disso? tem não mas eu vou entregar para ele a minha vizinho dá uma voltinha aí na voltinha? hã? dá uma voltinha? o dono já te perguntou hoje de manhã pela moto e... não era dormindo eu era dormindo cara dela era dormindo de acordo com o sargento Jorge Dark o proprietário da motocicleta perguntou para ele aonde estaria a moto e ele não relatou nada para o dono da moto nesse exato momento sendo apresentado aqui o Pesão agora será confeccionado o boletim de ocorrência para as autoridades policiais tomarem as devidas providências vamos ouvir aqui o Pesão mais uma vez Pesão, fala um pouco dessa situação aí era mas eu parei, eu parei olha a da Reage lá pertinho de casa ela esqueceu, era 3 horas da manhã eu guardei lá desde casa no outro dia ela me deu uma gratificação de 20 reais Pesão, tu não pensa em deixar essa vida não Pesão? não, não estou roubando não não estou roubando não? não vem como tu provar que tu não subtraiu essa motocicleta? o meu patrão Léo Lancha, ele disse que veio o meu patrão Léo Lancha, ele falou que veio aqui portanto, o Pesão, a versão do Pesão está sendo apresentado aqui na Regional de Bacabal é o sargento José Dark vamos tentar ouvir ele aqui, o sargento sargento, vamos falar um pouco aí sobre essa situação ver qual dos sargentos aí que vai falar a nossa equipe e a equipe da imprensa local que marca a presença aqui na independência da Regional de Bacabal vou ver aqui o proprietário da moto que o Pesão subtraiu como é que foi essa ação aí do Pesão? ele disse que teria dado, o senhor teria dado a moto para ele guardar, essa versão não corresponde não dei nada as filmagens tudo mostra lá, tem as filmagens ele passou 2h58 da manhã olhou para em casa, estava aceso ele não teve a consciência de bater no portão para chamar nós quando foi 3h05 da manhã, ele voltou levou a moto na cara grande já analisou como é que ele ia fazer que ele passou, olhou a moto viu que o que não estava destravado o que foi que ele fez? ele foi lá, deu o balão ele ficou em movimento voltou, agora vou levar que horas era aproximadamente, qual bairro? até umas 3h15 da manhã 3h15 da manhã já de hoje? já de hoje, porque a minha irmã ligou para minha esposa assim, Sarah, a moto está aí fora isso já era 3h da manhã quando minha esposa saiu lá fora para ver se a moto estava lá a moto tinha sumido você via sempre o Pesão passando por lá, rondando por lá, pela área? o Pesão aqui é todo dia passa na porta de casa, todo dia o senhor nunca imaginou que ele fosse furtar a sua motocicleta? cara, uma coisa que eu digo assim um ladrão vai roubar dentro de casa dentro da casa da pessoa o próprio pai negando e foi achado dentro do quarto dele dentro do quarto Rafael portanto, o relato do Rafael que é o proprietário da motocicleta que foi apreendida em poder do Pesão e uma guarnição da polícia militar apresentou o mesmo aqui agora está sendo feito todos os procedimentos e o Pesão vai ter que se explicar para o delegado sobre toda essa situação que veio parar aqui na regional de Bacabal chegou ao Coupon o conhecimento de uma moto que teria sido furtada ali na Federico Leda e aí lá também dava conta de algumas imagens aí hoje de manhã foi repassada a imagem para a gente de imediato conhecendo que era o Pesão conhecido aí na prática de arrombamento e aí nos direcionamos até a sua residência quando para nossa surpresa dentro do quarto dele se encontrava a moto ele alega que tinha guardado essa moto mas o próprio proprietário da moto já conversou com ele hoje de manhã e ele não deu essa informação de que teria guardado a moto dele com precaução de certo que a senhora já registrou a ocorrência aqui pelo furto e assim ele está sendo apresentado porque foi encontrado com essa moto dentro do seu quarto ele disse que só fez guardar né é para ele ele alega ele alega isso daí mas vendo a prática que ele já tem o histórico dele duvido bastante que seja disso até porque como eu já te disse o próprio proprietário o esposo da da proprietária da moto falou com ele hoje de manhã e ele não deu essa informação para ele ele falou para a equipe policial sargento no momento que vocês abordaram e que conseguiram também apreender o veículo que estaria em poder dele ele informa que teria guardado todas as motos que tem lá perto da casa dele lá que fica de madrugada na rua ele guarda é mas ele vai dar essa explicação para o delegado de plantão e o sargento Jota Costa está fazendo aqui o boletim de apresentação dele provavelmente ele deva ser indiciado aí pelo menos pela prática de furto e aí ele vai dar essa explicação que ele tiver aí para o delegado de plantão e realmente ele guardou ela dentro do quarto estava bem guardadinha estava lá no quarto dele inclusive tinha outra moto lá do irmão dele na sala mas essa ele guardou melhor estava com a ficha do pezão sargento extensa a ficha dele aqui na DP ele já foi conduzido por alguns arrombamentos ele tem o hábito de agir naquela região ali da Federico Lé dali rua 1 da Vila São João né esse pequeno delito furto arrombamento e por esse histórico dele acreditamos que que ele também tenha furtado essa moto muito obrigado pelas informações queria que o senhor destacasse aí o empenho dos guerreiros que participaram dessa ocorrência sem sombra de dúvida a guarnição é comandada aqui pelo sargento pelo sargento Jota Costa composta por mim e o cabo Rafael nós de manhã cedo quando é feita a preleção é passada as ocorrências que aconteceram na madrugada dentre elas tinha essa moto furtada e a determinação do nosso comandante é que nós intensificamos essas abordagens tanto esses veículos sem documentação abordagem a pessoas com as características feita que foi feito esse assalto e de certo que hoje conseguimos o êxito aí na recuperação dessa moto obrigado e parabéns pelo trabalho o senhor e toda a sua equipe tá importante conversamos com o sargento José Darkes que de acordo com as informações o Pesão é conhecido é um velho conhecido nas páginas policiais aqui em Bacabal a prática dele ele atuava bastante na área de arrombamento só que agora ele estaria também furtando motocicletas esta já é a segunda que foi encontrada em poder do Pesão que foi preso na manhã deste sábado está sendo apresentado aqui na regional de Bacabal daqui ele vai passar por todos os trâmites que requer a ocorrência da polícia civil com imagens de Francisco Silva Ailson do Brasil da regional de Bacabal para a TV Cidade Record TV Ailson Ailson Ailson